E aí galera, Square Games da área E hoje estamos aqui na Taito Olha o Arthur, olha o tanto de moeda que o Arthur pegou aqui galera, olha Vai Kenzo Olha a Ariely Escapou? Escapou Escapou Não peguei o outro Pegou? Não peguei É, perdeu, perdeu Pega os dourados Não posso, eles são muito rápidos Aí Aí pega, pega Pega, pega Isso Olha isso mais rápido Escapou 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 É É É É É É É É É Olha o tanto de moeda 100 100 100 moedas, vamos pegar? É aqui que é perto? É Olha lá Ganhei lá Ganhei lá 120 130 130 É É É Isso é innante que pega a moeda Aplausos Será que vai devolver as moedas? Nossa, tem que ter conta a boca. Achei que não devolve. Nossa! É muita moeda para cobrir a coisa. Pegar. Vamos ver. Vamos ver. Eu estou a pegar moedas de novo. Nossa, tudo bem sujo. Nossa, tudo bem sujo? Ai! Olá? Olha aqui. 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 .se Boa noite! Boa noite! O Playstation 5, a propaganda dos jogos. O Playstation está saindo R$ 60.478. E o Google aqui é o AdWords Legacy 8.490. E aí, aqui é o Kidsland Joshin. Vamos estar. Qual que é? Ó, esse aí, que jogo que é esse aí? Esse daí tem mega logão. Eu não sei, mas você tem... Dá para domesticar até hoje no fundo. Tá, vamos ver mais jogos aqui, vem cá. Aqui é jogos de Switch. Então, de Switch. Esse aí você compra esse cartão para poder comprar jogo online. Online? Não, a gente não tem esse videogame. Minecraft Legos. Ah! E aí, aqui é só joystick de Nintendo Switch, ó. Paralelo, original. Olha esse da Zelda aqui Da Rory Super Mario Translusta 3,350 Olha o volante do Mario Kart Controle arcade da Rory Hayabusa 15,708 Olha esse aqui do Mario Kart Cara, esse aqui é mais filé E aí, qual vocês acham mais legal Esse modelo aqui Ou esse aqui Eu curti esse aqui Aí galera, até nas lojas Tem game usado Aqui é uma loja Mas aqui também tem game usado Aqui tá com 5% de desconto Olha um junk aqui Olha um junk Jogo de Play 3, cara Vamos ver o que tem aqui Vamos lá Esse aqui eu não sei qual que é 680 380 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 Levanta do chão Quem é azul Perça 280 Trâng 380 480 480 580 540 580 580 Modo Interfile Golf Boot 500 ienes Jogos de PSP Futebol Minecraft Olha o Blasbuy 580 Jogos de Playstation 5 Passando aí pra vocês verem Que tá vendendo os preços aqui no Japão E os valores né Caraca que bicho é Qual bicho? Mostra pro pai É da morte do mundo É o mundo da morte Porque ele ficou chato E ele brinca na hora Aí ele luta de noite De qualquer lugar Essa aqui tá na promoção Tá por 1280 Olha o Blasbuy Milo Morales R-Type R-Type Olha aqui Que massa Deixa eu ver 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 Olha esse aqui Olha esse aqui Olha esse aqui É um carro Tipo desenho animado Minecraft Olha Street Fighter Street Fighter Street Fighter 7.380 Olha aí galera Um joguinho de navinha aí Pro Playstation 4 Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí Da cega Ei 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 Se não derrubar Não é você Né Anny Ó Parece ser bom Alguém já conhecia Esse jogo aqui Eu não conhecia não É esse aqui é o Pac-Man 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 e museu Pro Criativo Que que tá escrito aqui O que que tá escrito aqui Tudo aí Leia Tudo? É, leia o que você consegue Leia esses aqui Esse jogo é o Pac-Man 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 Pac-A-T-A-T-A-C Pac-In 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 Pac-Man 1910 Olha os Amiibo Aqui ó Olha os Amiibo Olha os Amiibo Aqui ó Olha os Amiibo Dá tchau pra galera aí Aqui ó Olha aqui Tchau que a gente vai Almoçar né Bora Até mais É o restaurante favorito Da esposa Vou mostrar pra vocês Aqui ó Você vai querer Você vai querer Você ainda vai Vou A salada Pedir dois pães Não tem um Onde será isso Olha eu fiz o pedido Desse aqui Hoje Ah eu vou querer Esse Ah a mamãe pediu esse pra você Porque tem carne Minha amante Mãe eu amo carne Você ama carne? Olha as pizzas Eu amo Você ama carne Arthur? Nossa eu amo As pastas Também tô no encarrão Tem esse aqui também Vou filmar na hora que chegar Olha a sobremesa Hoje estamos no Saizeria Dá oi Saizeria Oi Ani Oi Ariane Oi Bacchan Chegou o macarrão da Ani Pega aí Ani Olha a cara de felicidade E o medo De ser desastrado Derrubar Chegou o meu Uns pãozinhos aqui Pãozinho com azeite Olha o Arthur Da Sayori Olha o da Bacchan Olha o da Liele Parmejano Arrozinho Gohan E aí Ali Oi 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 Ai Oi Oi Obrigado. 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 Você tem o Lácter? Lácter. Sim. Ele está fazendo o Lácter. Ele está fazendo o Lácter. Ele está fazendo o Lácter. Lácter. Ele está fazendo o Lácter. Tá bom. É assim mesmo. Não mexe não. Não mexe não. O Lácter está fazendo o Lácter. o横 vai o横? 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 pai eu amo assim não vou ficar cabendo não vou ficar cabendo dá de novo 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 tava bonito assim vou ficar cabendo você? vamos lá só a filha eu tenho que fazer a filha eu tenho que fazer o横? 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 a filha Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.